O Mágico do Sim Vai, vamo lá, vai E com vocês, e para vocês DJ Charly Silva de Ouricuri, Pernambuco Aquele mega que você respeita Seu Jaguara Vai tomando fogueta, tomando fogueta, tomando fogueta Vai tomando fogueta, tomando fogueta, então toma fogueta Cê tá vai na benga, toma na benga Vai tomando fogueta, tomando fogueta, tomando fogueta Merry Christmas pra todas as quebrada Que esse ano nunca falte, piranha e nem caçada Que esse ano nunca falte, piranha e nem caçada Que esse ano nunca falte, piranha e nem caçada Pode postar aquele vídeo sim Então se me para e vem fazendo assim Faz a poste Olha o flash que eu tô gravando Você pagando o seu crédito Faz a poste Olha o flash que eu tô gravando Você pagando o seu crédito Faz a poste Olha o flash que eu tô gravando Você pagando o seu crédito Faz a poste Olha o flash que eu tô gravando Você pagando o seu crédito Faz a poste Olha o flash que eu tô gravando Você pagando o seu crédito Mas a babada corda é boa A gente nunca esquece A babada corda é boa A gente nunca esquece Eu tava dormindo e ela me acordou com o papel Eu tava dormindo e ela me pegou com o papel Eu tava dormindo e ela me pegou com o papel Eu tava dormindo e ela me pegou com o papel E você ter ataque שהוא 간o Eu tava dormindo e ela me pegou com o papel Faça o seu CD personalizado conosco com o seu nome e nome do seu carro É o privilégio da sua simpática, da sua simpática, da sua simpática Controliga a lenda na rama, na sua besta e na sua besta e na sua besta É o privilégio da sua simpática, da sua simpática, da sua simpática B.J. Charles Silva de Ouricuri, Pernambuco Aquele mega que você respeita, seu jaguara Ela ficou chateada, falou que nós não é homem Nós come, nós some, nós come, nós some Mas o seu papel de puta, eu faço o meu papel de puta Nós come, nós home, nós come Nosso setelf e santote Eu faço capote Eu defoto Bitch Klaug ya Ré Nosso Eu faço capote Eu defoto Eu falo aqui Lenícia Lenícia Pra onde você vai quebrado O destra たtaxista Que eu custo iano O Sando Ano Canso de namorar Canso de ser iludida Solteira tá bem melhor, só de pior casamento Ela cansou de namorar, cansou de ser iludido Solteira tá bem melhor, só de pior casamento Não quer compromisso, ela só quer curtir a vida Vai ter a drogada e só volta no outro dia Então vai ser canto Letícia, vai que canto Letícia Eu vou te mostrar, porque eu vou pular o que eu estou E aí, eu vou te mostrar, ah, lá que vai despoir Eu vou te mostrar, pra fina, 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 fina E aí, eu vou te mostrar, ah, lá que vai despoir Eu vou te mostrar, ah, lá que vai despoir Seja plataforma ou barulho já, assim ou não que eu vou testar Seja plataforma ou barulho já, assim ou não que eu vou testar Seja plataforma ou barulho já, assim ou não que eu vou testar Seja plataforma ou barulho já, assim ou não que eu vou testar Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.